Tudo, tudo, tudo mundo na partida Jovem Pan Jovem Pan Quero te encontrar Pan 2 Marizinha Sente a marizinha Verão é Pan Sonho de uma noite de verão Jovem Pan Pela minha Aumente, aumente Um volume E ouça 100 mil watts de potência Jovem Pan Essa noite eu quero te ter Essa noite eu quero te ter Toda a cia dentro só pra mim Quero sim, quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ter Jovem Pan Te envolver, te seduzir Dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou lhe dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Como as estrelas tão no céu Numa noite meia desse sabor Pego a lua posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda a cia dentro só pra mim Quero sim, quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Uma noite meia virando sereia 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 Essa noite eu quero te ver Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ver Te envolver, te seduzir Essa noite eu quero te ver Toda se ardendo só pra mim Quero sim, quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ver Te envolver, te seduzir Toda se ardendo só pra mim Ligados na mais forte Jovem Pan Wake up Dr. Jones Wake up Get up now Wake up Dr. Jones Wake up Get up, get up now Dr. Jones Dr. Jones Dr. Jones Baby, I am missin' you I want you by my side And I hope you'll miss me too Come back and stay I think about you every day I really want you to You swept my feet right off the ground You're the love I found Dr. Jones Jones Calling Dr. Jones Back to Jones Back to Jones Get up now Wake up now Dr. Jones Jones Calling Dr. Jones Dr. Jones Back to Jones Wake up now Wake up now I-B-I-U 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 Now that summer is gone You have to go back home Please come and see me again I never felt more alone Baby, I am missin' you I want you by my side And I hope you'll miss me too Come back and stay I think about you every day I really want you too You swept my feet right off the ground You're the love I found Dr. Jones Jones Calling Dr. Jones Back to Jones Back to Jones Get up now Wake up now Dr. Jones Jones Calling Dr. Jones Back to Jones Back to Jones Wake up now Wake up now I-B-I-U 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 Wake up 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 I-B-I-U I-B-I-U E aí 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 E aí